E tamo de volta, galera, com mais gameplay de Stacey's Bone Totem, galera. Vamos continuar aqui o episódio 2? Cara, esse capítulo 2 tem cara de ser grande, mas vamos lá. O primeiro já foi grande, né? Eu tenho que hackear esse PC pra gente sair daqui de dentro, né? Vamos abrir. Service hatch. Mano, a gente tá no fundo do mar, galera. Vamos lá. Alguém vai ter que sair. Ah, não. Ah, o robôzinho saiu. A gente tá no lo... Que lugar é esse? Bem-vindo ao The Mule. Ok. Não tem ninguém. Ninguém. O que tem no chão? Ninguém limpava o chão molhado, né? Ou não tem muita gente viva aqui há muito tempo pra limpar. Vamos lá. Ducca cola machine. É, mano. Alguém passando fome. Vamos hackear aqui. Ah, peguei uma serra. Nossa, alguém quebrou, mas não conseguiu pegar a latinha, nem a comida. Então, as pessoas vieram pra cá pra baixo e ficaram presas, né? Isso ficou meio claro agora. Ah, port expire duca paste. Nossa, tem comida estragada aqui. Como é que eu abro isso aqui? Ah. Não. Não. Nenhuma dessas... É, não tem como usar nenhuma ferramenta aqui, por enquanto. Talvez outro personagem utilize, não sei. Controles da porta. Ok, meu caro holograma. Você faz o que aqui? Beleza. Aqui era meio que o local de trabalho, de seja lá o que as pessoas estavam fazendo nessa rig abandonada. Ah. É, o vidro é muito grosso pra eu quebrar. Precisa do Mac, do fortão. Mas o Mac não vai descer aqui, né? Provavelmente não dá, por enquanto. Lixo. Tá cheio de lixo aqui, velho. Uma escada quebrada. Ventilação. Trancada. Ok. Errei a parada, mano. Quebrou. O que é isso? Oi, cara. Caramba, tem um cachorro. Eu cliquei. Eu cliquei. O cachorro. Me puxou. Mano, não. Ah, o cachorro comeu a gente. É melhor sair daqui. Segunda morte no jogo já. Blunt Soul Blade. A gente tem uma parada aqui. Tá bom, maluco. Tá bom, maluco. Aqui tem que... Será que o cachorro tá com fome? Ele falou que o cachorro deve tá com fome. Não dá pra usar. Oh, travei aqui, ó. Ah, isso é comida de verdade, mano? Duca paste. Mas deve tá estragado. Hope was never allowed any because it was awful. Ah, tá. Hope era a menininha que faleceu, a filha do casal, né? Tá, eu tenho que dar isso pro cachorro, né? Vamos lá, cachorro. Não me come, não. Por favor. Olha o olho dele, mano. Ah, tem uma dica aqui em cima. Vamos clicar. Ah, tá com fome. Tá com fome ou com sede? Vamos dar isso aqui pra ele. Come aí. Caramba, comeu, mano. Será que eu posso entrar ou eu vou morrer? Tadinho do urso, cara. O cachorro comeu a gente. São dutos de ventilação. Ok. O duto de ventilação aqui é um lugar impedido à morte, que ele falou. Vamos clicar aqui. Ah, insert gas scrubber. Sat decompression. Pera aí. Uai. Que que é isso aqui, velho? Broken handle. Ih, maluco. Já começa um puzzle. 11 ppm, 54 ppm. Tá, isso aqui é a quantidade de gás. Isso aqui deve ser pra regular o oxigênio do local, né? Que que isso aqui faz? It's a good shape for chewing. Será que eu tenho que combinar? Provavelmente eu tenho que combinar isso aqui. Vamos ver se já dá pra combinar aqui com a mulher, já. Não. Provavelmente é com uma... Ah, com isso aqui. Aê! Ah, fixer handle. Ok, consertei. Vou ter que passar pra ele, então. Vamos lá. Ah, eu coloco aqui? Olha só. Tá bom. 54 counter de fio... Eu não entendi. Será que tem que estar 49 aqui? 10. 20. 30. 40. 41. 42. 43. Não entendi, velho. Eu vou sair colocando aqui pra ver se vai. Deixar em 49. Counter de fusion. Eu não tenho ideia do que deve ser aqui. Counter... Eu devo estar fazendo merda aqui. Eu não sei. Tipo, eu devo estar mexendo no negócio errado. Olha! 49. 2. Será que eu tenho que deixar em 2 aqui? Será que dá? 97. 1. 2. Depois 50? Vou tentar fazer. Vamos ver. Eu acho que tá tudo errado. Tá tudo errado isso aqui. Não tem... Deve ter nada a ver isso aqui. Vamos explorar mais aqui. Porque deve estar tudo errado ali. Outra ventilação pra gente vazar daqui. Não dá pra abrir, não? Não dá. Tem um lugar pra cá pra gente olhar. Vamos vir pra cá pra cima primeiro. Tem um PDA aqui. Tem coisa orgânica aqui. Regulator valve. Ah, oxigênio! Hélio... 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 Pera aí, pera aí. Oh, meu Deus do céu. Ui... Vamos voltar lá. Acho que é aqui que mexe. Oxigênio 49. Hélio 50. Isso aqui é xenônio? Puta merda. Oxigênio 49. Hélio 50. Isso aqui deve ser... Isso aqui eu não sei o que é do meio. 49. 50. Vamos lá. Como que eu vou descobrir essa merda? Hidrogênio. Ah, não. Oxigênio não. É hidrogênio. Hélio... Ahn... 49 aqui. A gente vai ter que fazer isso aqui. Vamos lá. O do meio eu não tenho ideia do que seja, mano. Vamos voltar lá rapidão. Talvez eu não tenha que mexer nesse puzzle agora. E talvez eu tenha colocado tudo errado ali. Hidrogênio. Oxigênio tem que estar em 1. O menos 1. Talvez. O 1. Hélio 50. X e... Rapaz, não tenho ideia. Vamos colocar o... Vamos colocar o do meio lá em 2. Quer dizer, o oxigênio em 1, no caso lá. Vamos lá. Vamos lá. Será que tá certo isso? Oi? Parece que alguma coisa foi aqui. Fez um barulho ali. Fez um... Vamos mexer aqui no PDA aqui. Talvez a gente tenha que ler o negócio aqui, né? A missão... A missão foi um sucesso. Eu consegui... Eu consegui... Nossa, consegui... Smuggle, no caso, é contrabandear, né? Eu consegui contrabandear missi para o meu quarto... Para o meu quarteirão, né? Eu tô contente que eu consegui... Consegui... Consegui rações extras. Ah, missi... Missi é a cachorra dele, o cachorro? Hum... Eu percebi que eu posso andar com ela à noite, entre os turnos. Ok. Pera aí. Construction report. A construção conectou o negócio do exterior, blá, 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 da sessão. Depois daquilo foi construído... Podemos conectar, não sei o que, umbilical, drenando água do mar da estrutura. Missi cresceu bastante. Ela não é mais um brinquedo. Brinquedo. Desde que cortamos da estrutura, eu tenho tido sonhos bizarros. Puts, louco, igual o cara lá de cima, Bruno Correia, brasileiro. Desde que entramos nessa estrutura, eu tenho tido sonhos bizarros e acordando, suando frio, com meus olhos abertos. Na minha visão mais recente, eu estou paralisado em uma pedra, uma tábua de pedra. Eu ouço um rugido e um barulho do meu lado esquerdo. Então eu vejo alguém pelado, uma criança pelada chorando à minha direita. Subitamente, minhas pernas começam a queimar e eu sinto uma pressão na minha próstata. Então eu percebo que eles estão me abrindo do ânus até o peito. Eu olho pra cima e grito, mas não tem nenhum som saindo. Caramba, os olhos frios dele me encaram na minha alma. Que loucura. Blá, 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 fabricação, não sei o que. Nananã. Zombie Shark. Tubarão, zumbi? É um filme? Um dos filmes... Ah, um dos filmes de monstros menos conhecidos de Brian Henderson. Um tubarão é trazido de volta dos mortos... Ahn... Nananã. E numa cidadezinha de litorânea... É, um filmezinho de tubarão zumbi. Ok. Construção... Blá, blá, blá. Coisas aqui que não são muito úteis. Incidente. Sr. Bruno Corrêa sofreu um pequeno ferimento hoje quando uma série de canos estouraram uma água quente. Estouraram com uma pressão violenta. Ele sofreu um dano no pneu motórax. Deve ter causado dano no pulmão dele, né? O dano aos pulmões são irreparáveis. Um completo transplante foi agendado e está na conta da companhia. É, pelo menos a empresa pagou, né? Ih, cacete. Ele tem mais uma dívida agora. Puts, não. Ele agora ficou com a dívida maior. Um débito mandatório de obrigação foi estendido por 15 anos até que a dívida seja repaga. Maluco, o cara se fudeu. Uma investigação mais à frente será necessária, mas a companhia foi... A companhia foi salva pelo artigo e do contrato do Sr. Corrêa. Basicamente, ele vai se fuder inteiro. Nós desejamos a ele completa recuperação e retornar a beleza com a dívida gigante. Eu me sinto horrível. Missy ficou sozinha por três dias sem o Milford resgatá-la. Já fazem dois meses desde o acidente e eu ainda não consigo dormir. No entanto, eu visitei o Jigsite, o local da escavação. Eu tenho a sensação de que eu tenho sido observado. Parece muito quieto, mas algumas noites eu consigo ouvir alguma coisa se movendo no templo. Eu conversei com o Dr. Shaw sobre isso. Doutora Shaw, né? E ela diz que eu estou sofrendo de um trauma de alucinações induzidas. Os doutores nunca escutam. Eu tenho sonhos estranhos... Tinha sonhos estranhos antes do acidente. Pelo menos eu não estou sozinho aqui. Alguma coisa me diz que Missy... Deixa eu... Eu não entendi isso aqui. Me lembro de Cujo. Ele acha que a cachorra dele é o Cujo daquele filme lá do Stephen King, lá do Cachorro Louco. Personal Log. Ah, coisa de filme. Inside Out 2. Review de filme, mano. O cara faz review de filme. Os últimos equipamentos, blá, blá, blá. Vou precisar... Missy e eu precisamos... Vamos para a superfície, para não sei o quê. Para começar a pagar a dívida. O Lago não está retornando... Lake não está retornando minhas ligações. E nem Lester. Já é o segundo jogo de poker que eles perdem. Tá bom. Ah, ele tentou pagar a dívida jogando poker. Esse cara é burro. Eu sonho em ter um sonho lúcido de novo. Levou um pouco para convencer, mas Doutora Shaw finalmente prescreveu-me um Fat Man. Provavelmente um remédio, né? Você tem que tomar a droga oralmente, mas eu ouvi que ela produz alucinações quando você usa como supositório. Que isso, cara? Que maluco pirado. Bingo, funcionou. O tempo está mais devagar. Uma batida rítmica tomou o meu corpo no novo plano de existência enquanto eu era puxado do meu conforto mortal. Eu estava em uma pedra de granito de novo, mas dessa vez eu falava. Eu poderia entender as palavras e o som. E era lindo. Alguma coisa caminhava embaixo da minha pele, até o meu coração. E atrás dos meus olhos, o sino da igreja fazia barulho. E Jesus se levantou das massas que se moviam de carne. Eu não estava assustado. Foi tão real. Maluco. Nós fomos direto para a ventilação quando as gritarias começaram. E nós encontramos o Basigan. Ele estava liberando algum tipo de vapor na ventilação enquanto estava rindo igual um demônio degenerado. Ele veio até mim com seus punhos e me apagou com o canisto que ele estava carregando. Tinha um último erro que ele cometeu. Quando eu percebi, eu vi que Missy tinha rasgado a garganta dele. Caramba! A cachorra dele que matou a gente. Eu preciso ter inalado uma massiva dose de qualquer que seja o veneno que ele estava tentando circular pela mula. Mula é o lugar que a gente está, tá, galera? Caso alguém esqueça. Porque eu desmaiei de novo. E quando eu acordei alguns dias depois, meu leal cachorro tinha comido o que restou de tizes. O que é isso? Provavelmente o cara, né? Nós sobrevivemos comendo os Jucca Paste, que é aquela coisa que a gente deu para o cachorro, né? Temos o suficiente para alguns meses ou até mesmo até o ar, os purificadores de ar resetarem ou pararem de funcionar. Eu não tenho ideia das configurações corretas. E Basagin danificou o equipamento. Eu tenho certeza que o time de resgate está próximo. Eu me sinto errado. Tudo que eu escuto é uma batida rítmica e está me deixando louco. As crianças estão cantando de novo. As vozes deles ecoam pelas paredes do meu crânio. Estamos chegando aos céus. Precisamos acender. Miss está do meu lado. A amizade dela é tudo que importa. Caramba, maluco. Vamos vir aqui. Corpo. Blooming body. Corpo desabrochando. Que isso? O que? O que? Ah, tá bom. Tem esporos aqui no corpo. É o corpo dele, mano? Esse é o corpo dele, será? Computador da atmosfera. Vamos vir aqui. Acho que é o corpo dele, do cara que morreu. Deposte rumo a form, burst all towards infungible. A forma humana está repleta de fungo. Uma flora cresce da cavidade torácica dele e da espinha. Uma vegetação bizarra se estende pelo chão. Um jardim mórbido, cheio de substâncias necróticas. Tá louco, mano. Ele virou uma planta, o cara. Provavelmente com as do gás, né? O sistema de monitoramento central requer recalibração. Eu posso ler. É, tá tudo quebrado aqui. A parada do oxigênio tá toda quebrada. A gente vai ter que achar uma maneira de... Ó, pra cá tem coisa, ó. Ah, olha, pra cá tem coisa. Vamos vir aqui. Aqui tá fechado, não dá. Cara, que local bizarro, né? Esse aqui. Ó, o cachorro. Oi, cachorrinho. É ela, é a cachorrinha dele. Tá comendo a parada que eu dei pra ela. Bom, eu agora vou ter que achar, seja lá o que for, a... Eu vou ter que achar a combinação correta. Aqui eu acho que tá certo nessa válvula. Aqui tá... Eu acho que tá correto aqui. Hidrogênio, oxigênio e hélio. Agora eu tenho que ir lá na outra válvula e achar a combinação correta. Como é que eu vou fazer isso? Ahn... Vamos lá. Xenônio. Insert gas... Gas scrubber. Eu não tenho esse gas scrubber? Será que tá faltando? Hum, agora eu tô em dúvida, mano. CD, N3. Nossa, agora eu tô numa dúvida fodida. Ahn... Será... Não, oxigênio já tá lá. Ahn... Vamos colocar... Dois aqui no primeiro. O Xenônio é um gás, né? Vamos botar dois. Dois... Counter Diffusion. Vamos colocar... Três no final aqui. Eu não tenho ideia do que eu tô fazendo, galera. Então, galera, é o seguinte. Ahn... Eu fiquei mexendo aqui. O hidrogênio tá certo. O oxigênio tá certo. O hélio tá certo. Ahn... Agora aqui o negócio acho que ficou... Faltando alguma coisa nesse final aqui, ó. Ahn... 20... 54... Eu acho que aqui é 26, né? Eu acho que aqui era 26. Acho que aqui é... Vamos lá. Vamos ver se mudou alguma coisa. Eu fiquei mexendo aqui e nada. Nada, 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 nada. Aê! Mudou alguma coisa. Central Atmosférico Monitoring System has been calibrated. Atenção. Ahn... Tá bom. O que que tem que mexer aqui? Ok. Tem que calibrar alguma coisa. O que que é isso? Tem que calibrar? Ahn... Ahn... Tem uma ventilação aqui. Tem uma ventilação... Eu peguei um collectable. Tem uma ventilação aqui. Tem que abrir ela, a íris. Tem uma outra ventilação... Talvez desse lado. Tem uma aqui. Tem uma outra aqui. Desse lado aqui. E tem... Uma outra ali pra cima. Tá bom, vamos lá. Eu acho que eu tenho que acertar a ventilação correta, né? A daqui. A daqui. E a daqui? Não. A daqui? A do meio? Ahn... Aqui. Aqui. E aqui? Não. Aqui. Não. Vai ter que ser no chutômetro. Esse negócio aqui vai ser no chutômetro. Que eu não vou acertar isso aqui nem fudendo. Vamos lá. Aê, acertei. Eu vou sair daqui logo. Boa trabalho, Moe. Cleverest bear. Conheça-nos em volta no lobby. Eu sou o cleverest bear. Você está fazendo um monstro aqui. A gente acertou, né? Agora vai ter oxigênio aqui dentro. O que é? O que é? O que é que é? O que é que é? O lugar não está tão intacto como eu pensava. Tô preso. Caramba, como é que a gente vai sair? Quebra o vidro Me dá a chave de fenda Vai, passa Ele vai segurar a porta pra ela Tá bom, passa Pensei que tinha alguma coisa pra pegar ali Ih, mano Fudeu Só estática A mulher vai ficar sozinha Mapas Nossa, tem um monte de mapa antigo Caramba Isso aqui é o que? América Central? Restos mortais Que isso, velho Igniter O maluco está partindo em dois Uma roupa de Uma roupa de... Ah, tá bom Tá bom O Mac vai morrer afogado Pressure management Como é que faz? Ok What the... É pra selar tudo É pra selar tudo? Maluco Eu vou morrer aqui Um... Ah, peraí Um, dois, três Tem que selar Assim Vamos lá Aê, foi No... What the fuck? Tá, peraí Ok Ahn... Isso aqui só vai pra cá Aqui tá certo Aqui tá certo Aqui tá certo também Aqui tá meio certo Caramba Caramba, a gente tem que Peraí, vamos lá Antes que esse cara Se afogue Morra O meio tem que tá grande Aê, caramba Pensei que eu fosse morrer Nessa merda, cara Pensei que eu fosse morrer Afogado aqui Nesse troço Abriu? Abre, Moses Vamos lá, robozinho Abre a parada Pra ele, Moses Como é que abre Isso aqui? Não abre Tá fechado Bicho Como é que abre Ali? Ali Acho que é aqui, né? Open maintenance vents Abriu? Abriu, né? Abriu ou não? Abriu ou não? Abriu ou não? Que mar... Abriu Caraca Caraca Que zoado, mano É, aqui tá fechado, né? É, aqui tá fechado, né? Naquela parte que eu fiquei na água ali boiando e apertando as coisas Aparentemente Não tinha tempo Eu só fiquei ali apertando os botões até conseguir acertar ali Era só alinhar certinho os negócios Não tem como sair Os escape pods não estão aqui A gente não vai conseguir fugir pela água Igual todo mundo fugiu, não Ah, tem um aqui que não foi Ih, mas tem... Alguém morto Tem um cara vivo Tem uma mão aqui Tem uma mão aqui nessa parada Será que tem uma pessoa viva? Ok, vou tentar tirar a pessoa daqui Como? Dá pra... Eu uso isso aqui? Não, peraí Eu não tenho ferramentas pra tirar esse cara daqui Nem pra cortar o que tá aqui Eu vou ter que trocar de personagem Vamos trocar pra mulher Ela tinha uma... Encontrado uma sala com uma roupa aqui Deixa eu olhar direito aquele mapa lá Que na confusão não deu pra ver Tava muito barulho Pã, pã Olha Aqui parece... Isso aqui eu não tô reconhecendo direito Isso aqui parece o Egito Não parece? Não Isso aqui não parece... Não, isso aqui não parece nada com que eu tenha... Nada com que eu me lembre, não Isso aqui parece a... Aqui é a América do Sul Aqui embaixo Provavelmente, né? Tem alguma coisa desse lado do planeta aqui Isso aqui parece uma coisa inca Ou... Ou uma... Essa aqui parece coisa inca Essa tabuleta aqui Caramba Isso aqui parece... Isso é um mapa antigo, velho São mapas antigos Deixa eu ver aqui Diving Suit Roupa de mergulho Ah Pegar aqui Ah, eu tenho que fazer a manutenção Ah Ah Olha só Tem coisa faltando na roupa Eu vou ter que consertar essa roupa aqui Pra poder entrar A roupa usa... A roupa usa pulmões Biolungs Ela usa pulmões Caramba Eu preciso consertar essa biotecnologia aqui Beleza Parece que tá tudo com defeito, né? Aqui não tem como colocar ainda Ah Eu vou... Acho que o Mac tem como quebrar E arrancar o que tá quebrado Pra ela colocar o que eu peguei na roupa do cara ali Vamos ver Aê, boa Eu consegui um Thrust sem o Igniter Vamos vir aqui na mulher Cadê meu... Pega os dois aqui Damage Igniter Será que eu consigo consertar? Não Tá em... Esse aqui tá funcionando Não Não Tá A parte quebrada a gente já arrancou A gente agora só falta consertar isso aqui Vamos vir aqui Olhar mais coisas aqui Não tem nada Vamos olhar o computador aqui O terminal Descobrir como que conserta esse negócio Ahn... Imagens Olha, tem imagens aqui Ahn... Tem alguma coisa aqui que não sei se dá pra... O que que é isso aqui? É uma... É uma... Tem um... É um transporte? É uma... É um veículo? A roupa de mergulhadores Um escafandro Velho Um cano Ok Mais um cano Research Pesquisas A roupa Essa é a... A biotecnologia que eles tão usando aqui pra... Ficar embaixo d'água, né? Deixa eu ver o que que tem na... Personal log Olha só... Ah, o cara... Feliz aniversário pra mim Tem 90 anos Maluco? O cara tem 90 anos Eu não vou ler o... Tudo aqui não, galera Ahn... Quem quiser ler Já sabe, né? Vocês não comentaram no primeiro episódio Então eu vou... Não vou ler tudo, não Eu perguntei pra vocês Se vocês queriam que eu lesse tudo, né? Mas... Eu vou só dar uma passada por cima aqui Aham... 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 Coisa de gente rica Uma fissura Blá, 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 blá Equipamento velho A mula tá no caos É... Ivete foi... Foi atingida por uma bala perdida Ah, esse cara tava com a Ivete Quando ela morreu Eles pararam o... O que o order da base Não teve resgate Aparentemente ele morreu, né? Aparentemente morreu todo mundo Não teve nenhum resgate Tá, vamos ver mensagens Welcoming Blá, blá, blá Mensagem de... Mensagem de... Bem boas-vindas Da coletiva Da danã Ahn... Ok Trash Vamos ver o que tá no lixo aqui Caranguejão Olha Olha uma água-viva gigante Aparentemente Tubarãozão Ah, o tubarãozão mesmo Nossa, olha esse bicho, velho Tudo bicho das profundezas Do inferno Mudar o papel de parede Deixar ele vermelho, vai Tá Não tem nada aqui Pra gente olhar Além do que a gente já viu A gente agora tem que achar um jeito De consertar essas coisas aqui Vamos voltar pro... Pro cara aqui Ver se a gente pode mexer Em mais coisas aqui Ahn... Não Quebrar não Pera aí Eu tenho que explodir as coisas, né Não tenho nada nesse Igniter aqui Nada Eu tenho que explodir isso aqui, mano Eu vou ter que fazer um explosivo Que merda Vamos voltar pra mulher Pra mulher Pro robô aqui E ver Sem como abrir alguma coisa Ele falou que a gente tem que explodir as coisas O Mac Quando eu apertei em chips Eu acho que é isso, então Vamos ver o que a gente faz aqui Ahn... Aqui já foi aberto Olha Tá aberto aqui Tá, mas pera aí Primeiro vamos vir aqui no coração do cara Não 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 Tá bom Não dá pra pegar o coração desse cara aqui Vamos vazar Tá aberto aqui Vamos só passar O urso vai ter que achar alguma coisa pra gente pegar Caramba, mano Dentro desse laboratório tem alguma coisa Tem um experimento Se tem esse pod control Deixa eu ver aqui primeiro Tem alguma coisa aqui Um ocup... Um ocupante aqui De freitas Sangue zero Sexo masculino Tá em oito anos Incubação Eu desliguei o pod dele Ele tava morrendo Eu desliguei, mano É, mano Eu acho que eu fiz a coisa certa Eu desliguei sem querer Mas depois de ter lido ali Foi melhor ter desligado mesmo Document system Laminanana Ahn... O que que tem aqui? Manufacture present Ah, cirurgias Ah, cirurgias Biofix Toroquim Romanov Plastics Nossa, tem várias... Tem várias coisas aqui, cara Carótida Tem várias cirurgias aqui acontecendo Sangue Corpo na mesa Nossa senhora Que coisa horrível Ah Eu acho que eu já sei o que é pra fazer 7154 O número do cara 7154 Eu acho que eu já sei o que é pra fazer Já Não tem como escolher o paciente, não Hum... Hum... Acho que o certo é Biofix A parada que tinha que escolher, né Mas depois eu vejo aqui o que que a gente faz Provavelmente a gente vai ter que consertar esse pulmão nessa máquina aqui Vamos vir aqui nesses tenses pod aqui Ocupante Masculino 42 anos Vou desligar também Desliga Porque esses caras vão ficar pra sempre aqui, mano Coitada Outra pessoa aqui Ocupante Solomon Kane Ó, positivo Mulher 32 anos Tchau A gente acabou com o sofrimento deles Eles não vão mais viver dentro dessa incubação aqui pra sempre Agora vamos ver o que que tem desse lado aqui O que que tem aqui, doido? O que que eles constroem aqui? Trial eggs Ah Nossa Constroem o que aqui nesse lugar? Conseguiu um collectable Um VHS Tá, vamos vazar Vamos vir aqui pra cima Ali não tinha nada Talvez tenha algo pra explorar do outro lado Mas não tinha nada Um tubarão Um animal favorito da Hope Era tubarão Que criança estranha Security Bay Vamos ver aqui Ah Employee Code Employee Code Ah, pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Vamos olhar o braço do cara Lá na mesa de cirurgia Esse cara deve ter Morrido sozinho Depois que deu a merda, né? Vamos ver aqui 7154 Deve ser isso aqui na mesa 7154 7154 7154 7154 7154 7154 7154 7154 Aeeeeee Aeeeeee Charlie Mac Mac Olha isso Parece um rover Um grande Isso poderia ser nosso caminho De aqui Onde é isso, Moses? Eu posso te mostrar Transmissão Transmissão Ok 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 Ok, agora é consertar a roupa Pra ela conseguir fazer Olha isso aqui Pressão Temperatura Temperatura A profundeza A longe Latitude Tá Ela precisa da pressão certa, né? 794 Vamos ver aqui Vou mexer na roupa 999 794 Vamos ver 794 794 Tá certo Aqui já tá certo A pressão Já tá calibrada Já Não tem mais como calibrar Mais nada Vamos só sair então E vamos ver o que a gente Faz lá no robozinho Vamos voltar Só pra gente não Esquecer disso Que é importante aqui Vamos mexer ali em cima No tubarãozinho Ver o que que rola Ali tem um PDA Não vou ficar lendo tudo não Ok Tem uma ponta explosiva No arpão ali O que que é isso? Frozen coil Tá, e aí? Tá, e aí? Beleza A gente pegou Esse negócio aqui Mais um PDA É de um biólogo agora Mr. Basag Esse era o doidão Que ficou maluco E botou gás em tudo Fui criado E não sei aonde Caguei Quem quiser ir lendo Pausa o vídeo Quem souber em inglês Lê Quem não souber Não vai ouvir O que tá escrito Porque vocês não comentam no vídeo Vamos lá Ataque Sangue Aham Aham Momento sensível Não sei o que Bio warfare Aham Ele achou um micróbio no tubarão Essa espécie não devia existir Mas ela não tá viva É um tubarão zumbi, cara Com um micróbio dentro Tá louco É, ele tá usando uma droga bizarra Pelo que eu tô vendo aqui Por isso que ele ficou doido Ou foi afetado por alguma coisa na pesquisa PS 139 Ele tá ficando completamente louco Ele fez ferimento em alguém Eu não vou ler tudo não, mano Ok, ele foi parabenizado por alguém Por ter feito pesquisa do jeito dele Ok, não tem muita coisa Tem bastante coisa aqui, mas Não era tão revelador Quanto eu achei que fosse, não Terminal Imagens Nossa, o que que é isso? Que experimento bizarro Nossa, tá crescendo uma... Ui, o que que é isso, cara? O que que é isso nas mãos? Ui, que merda Mensagens No entries Sem mensagens Pesquisas Um tubarãozão Um tubarãozão Alguma coisa nele Tem que... Alguma coisa no tubarão Água viva grande Crash Quem é essa mulher? Ah, uma mulher no tubo Provavelmente Alguma mulher que eu desliguei Próprio doutor O que que ele fez aqui? Botar papel de parede vermelha O que que esse doutor Acabou fazendo aqui? Água viva Tanque vazio Tanque rachado Monstro Tem um bicho gigante aqui Tá, agora eu vou ter que Consertar É... Consertar a roupa Que a gente pegou, né? Vamos vir no tubarão de novo aqui Eu tenho que esquentar Isso aqui é um igniter, né? Eu preciso deste igniter Consertado É isso que eu tenho que fazer Primeiro... Na real, primeiro eu vou vir aqui No papai aqui Vou ver se ele pode quebrar Alguma coisa Vamos ver Vamos lá Não Pera aí Não Nem é pra quebrar isso aqui Porque tá em ótimo estado Não, não é pra quebrar Não, não é pra quebrar Não é pra quebrar Tá Ele não consegue quebrar Nada Vamos voltar pra ela aqui Talvez ela consiga consertar Alguma coisa Que tá na mão dele, né? Ahn... Combinar com isso aqui Não Combinar com isso aqui Não Com isso aqui Não Não Ela também não combina Absolutamente nada Vamos vir aqui atrás Opa! Consertei um lado aqui Da parada Ahn... Tá Eu coloquei isso aqui Ah, olha Ah lá Tá quente Vamos passar pro robozinho Eu esquentei a parada Cadê? Vamos lá Vai derreter Ô tubarão Tá Tá, como é que eu tiro isso aqui? Um arpão explosivo Bicho, o tubarão tá vivo ali Agora eu vou usar esse arpão Pra explodir a porta Da parada aqui, né? Vamos lá Cadê o Ignition? Cadê o Ignition? É inteligente, né? Se fosse qualquer Qualquer doido Eu não teria conseguido isso aqui, não Spear chip Isso aqui é bom pra cortar Tá Como que eu vou? Como é que eu conserto Essa merda aqui? Tá Eu tô com a parada No inventário aqui E aí Vamos voltar pra ele O que que eu vou usar aqui? Não 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 What the fuck E agora? O que que a gente faz? Vamos voltar pro urso Tem que mexer em alguma coisa No pulmão agora, né? O tubarão já morreu Já foi Ah Será que eu Vamos ver se nessa sala Tem alguma coisa? Do contrário Eu vou lá no corpo Do Do cara que morreu E abro ele Pra ver se tem alguma coisa Com a lança que eu peguei Ah Pra cá não tem nada, mano Tá Vamos pegar isso aqui, ó Beleza Essa Spear chip Essa lança aqui Ahn Eu acho que eu já sei O que tem que fazer Deixa eu ver aqui Primeiro eu vou vir nesse corpo aqui Essa máquina Pode reparar Tudo Se uma Beleza Tá Essa máquina Repara qualquer coisa Isso é óbvio Só que eu preciso De um corpo Eu acho que eu já sei O que tem que fazer Eu tô Nossa Que bizarro Que vai ser Se for o que eu tô pensando Se for o que eu tô pensando Lá Ai, cara Meu Deus do céu Vamos lá É o que eu tava pensando Eu tenho que pegar a coluna Meu amigo Tá bom Vamos lá Ué Como é que pega isso? Ué 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 Eu abri aqui Doido Jogo Eu abri Ué E agora? O que que tá faltando aqui? Beleza Então essas soluções Só vem até a metade Galera Olha que legal A gente cortou ali O corpo do bicho Mas não deu em nada Vamos vir aqui Nada Tem que consertar A merda Do igniter Vamos voltar pra mulher Eu voltei pro robô Puta merda Já que a gente tá no robô Vamos aproveitar E vamos checar O laboratório lá de novo Nossa Que bizarro Mano Isso aqui Ah Pera aí Tem um lugar Que talvez esteja aberto agora Vamos vir aqui Esse lado aqui Acho que não vai tá aberto não Não Tá fechado Vamos ver aqui Não 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 Vamos voltar Vamos voltar pra lá Pro laboratório Aqui tem que consertar O corpo Artificial né Mas é aquilo Eu devia conseguir pegar Aquela coluna Que tá lá Naquele lugar E colocar aqui Como que eu vou fazer isso Agora eu tô Agora eu tô meio Hum Será que eu tenho que combinar Espumão com alguma coisa Tem essa questão Ou eu Ah Já sei Tem que mudar aqui Pra parada de pulmão Provavelmente Hum Qual que é o nome do doutor mesmo Ó Biofix Apendectomia Não é Carótida Não é Não Hum Não Hemorroidi Não Esterectomia Não Radical mastectomia Não Coletomia Não Pneumotórax É isso Ah Empty Pipo Não sei o que Nós precisamos de fluido espinhal Galera Agora Agora a gente tem que ir lá no corpo E buscar o fluido espinhal Simbora mano Galera Eu tô trazendo esse jogo pro canal Agora falando né Porque eu gostei do jogo Tá Eu sei que vocês não devem tá assistindo Deve tá cagando pro jogo Mas eu tô trazendo ele pra cá Porque eu gostei Tem muito jogo que eu trago pro canal Porque eu acho que merece Eu entendo que o jogo é incrível Eu acho que ele merece ser jogado Aí eu trago ele pro canal Porque se fosse depender De público Ou visualização Eu não trazia nada Nada que eu gosto pro canal Eu ia ficar jogando só RPG E é isso Que é isso E não Eu não vou criar um canal secundário não Vamos lá Seringa Beleza Consertamos o pulmão Peguei Ah lá mano Os pulmões estão consertados Legal Agora é só ir pra mulher Ahn Deixa eu só ver um negócio no OBS aqui Tá normal A gente já tá gravando faz um tempo Eu pensei que pudesse tá dando pau aqui Em alguma coisa Mas não tá não Esse jogo ele roda Surpreendentemente bem Ahn Isso aqui entra aqui? Aonde que entram essas coisas aqui? Hum Tá Os pulmões estão consertados E aí Ahn Então agora a gente tem que salvar o cara A gente tem um igniter Consertado Vamos lá Agora a gente abre a cápsula do maluco Eu devia ter consertado isso antes Eu dei mole Ahn Cadê? Vamos lá Não Ué Ué Como assim velho? Como que não tá indo? Ô Filha da puta Vamos lá com ela Acho que é pra combinar um no outro Né? Não Troquei pro cara errado Ai Vamos lá Tem que pegar os itens que estão com ele Não trocar pra ele Ahn Não 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 Vão vir aqui Ok 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 A roupa parece que tá funcionando Parece que tudo está operacional, né? Menos isso aqui, ó Que eu não sei o que que é Tá faltando um Heating system Um sistema de Desfriamento Da roupa, né? Agora onde eu vou encontrar isso? Um explosivo Um explosivo Beleza Fizemos tudo o que tinha que fazer Eu sou muito lerdo com combinar coisas às vezes, mano Eu fico Confuso Vamos lá Vai explodir Nossa Saiu um bicho Cara, saiu um bicho Da gente dentro Deixa eu ver esse corpo aqui Ahn Ahn Someone actually there We're using all that into active channels They were using this bodysuit radio That's what I heard Someone there? More dreams In the haze Who is this? Are you part of the research team? Are you Kane? Black Dark Can't see Can't move Explosions Are you hurt? Are you okay? The haze The pain He's rambling We should try and find him Find him? What for? You remember the guy upstairs? All these other bodies? Who says he isn't the one running around doing it? And if he isn't He could help us Maybe he knows a way out of here He's in the dark I am Here And nowhere Yeah I don't think he's gonna be much help Okay Okay Esse corpo aqui Parecia que tinha uma criatura ou se alimentando dele Ou falando E Ou saiu de dentro dele E o A voz que a gente ouviu aqui dentro Era do rádio que tava na mão do corpo Na roupa do corpo aqui Vamos ver esse PDA aqui da pessoa Atlas Moon Pesquisadora Já fazem 5 anos que eu tô aqui Blá 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 Meus implantes oculares estão parando de funcionar de novo Não sei o que Eu Eu já amei antes Muitos anos atrás Ela sempre viu melhor em mim Minha Diana Eu continuo dizendo a mim mesmo Obcecado Meu produto favorito Blá blá Reportando que é a cela de isolação Não sei o que Baseado em imunofluorescência Não sei o que lá Não sei o que Ácido Foi a mula A noite de poker na mula E eu ganhei bastante Doutor Moon Meu relatório tá Não sei o que Não sei o que Blá 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 Eu tô cheio de culpa Não sei o que Não, não, não Eu pensei que Eu sabia que ela era especial Quando eu me conectei com ela Não sei o que Sonho lúcido Vou dar o nome pra ela De Diana Uhum Stasis Nós nunca acordamos eles A não ser que tenha o experimento necessário Esse aqui ela tá falando das pessoas Que tão dormindo, né Eles são produtos Caramba Tenho certeza que Não sei o que O organismo Blá blá Reanima coisas dormentes A temperaturas frias Não sei o que É O tubarão tava numa temperatura Muito fria Daí a gente aqueceu E ele voltou à vida, né Então provavelmente Esse PS139 serve Pra Esse organismo antigo, né Serve pra reanimar Coisas que estavam Frias Ela vai libertar as pessoas Hum Então ela queria libertar As pessoas antes Evacuação Base Não sei o que Black Ops Quarentena Inesperadamente dolorosa Beleza Ajude O pod de evacuação Tá preso E tem alguma coisa errada Com Diana Ela tem alguma coisa Crescendo dentro dela Oh Kane Então essa mulher Provavelmente Soltou algum Algum dos Dos experimentos Que tavam lá Naquele pod lá E essa tal Diana Matou ela Caramba, mano Isso aqui é um Eye-Gauding Device É pra tirar o olho De alguém Hum Não, não é pra quebrar Hum O que que eu vou fazer Com isso? Sinceramente Eu vou arrancar O olho de quem? Não, não é pra combinar Um com o outro Eu vou arrancar O olho de quem, mano? Do tubarão? Deixa eu ver aqui Charlie What the hell Uh It's um A dive suit Looks like Cut in half Yeah, so It was the person Inside it Where the hell are you? Looks like A dive suit Bay Oh, God There's another body here I'm gonna keep looking Hum Provavelmente Eu vou ter que olhar O corpo do outro cara E arrancar Ah 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 Esse coolant É o que a gente usa Pra Diminuir a pressão Da Da parada lá Da roupa ali O que que esse é? Esse Ah Isso aqui é pra usar Embaixo d'água É pra corroer as coisas Embaixo d'água Ok Ok Coolant A roupa tá consertada Galera A gente tem que entrar É agora Mano Ih Fudeu Caralho 999 794 Vamos voltar pro robô Ver se a pressão tá correta Pra gente não morrer Embaixo d'água, né Vamos voltar lá Pro laboratório Onde a gente tava Ai, ai, ai Isso é agora É a hora da verdade, cara Now is the time Now is the time É agora A hora é agora Vamos lá 999 794 É isso Só que tem uma parada antes Esse negócio é corrosivo, né Vamos voltar lá na outra Na outra ventilação Porque ficou um negócio pra trás Tem uma ventilação que não abriu por nada Talvez ela vai abrir agora Não sei Se não abrir A gente só volta pra mulher ali Vamos lá Essa daqui Fiquei curioso com essa ventilação aqui Olha lá Não abre Não abre Não abre Ótimo Vamos sair daqui então Vamos lá com ela Me dá minhas coisas Vamos lá Mergulhar Caramba Que loucura, mano Dive Trame 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 Biotecnológica Deep aquasphere Environment suit Systems check Alert Operator Operatóps Operatóps Established Granatas Ready For the climate Ok, aqui está um... algo. Preparando a cair. Rapaz Eu mergulhei Tem um mapa aqui Tá, eu tô aqui Eu sei que você é fascinado por isso, mas lembra onde você está Opa Mantenha esse painel, painel de manutenção Tem a mão Tá bom Esse aqui é o painel que solta o cane de lá de dentro O Mac de lá de dentro Ox, isso aqui é o que? Isso aqui é pra corroer a parada Vamos lá, vamos quebrar o cadeado aqui Tchau, tchau mãozinha Ok, agora tem que colocar alguma coisa Olha essa água viva, que bonitinha Open flow de back flow Não, eu vou matar ele se eu abrir agora, né? Eu tenho que colocar alguma coisa aqui Tá bom Como que eu solto ele? Eu fiz aqui o que tinha que fazer certinho? Acho que eu não fiz tudo o que tinha que fazer, não Vamos dar uma olhada aqui embaixo Tem coisa cá pra cima Cara, a gente tá no chão do oceano Maluco The bottom of the ocean Kane É o nome da empresa Beleza Vamos trocar pro nosso Personagem aqui Olha Eu posso sair? Que lugar é esse, cara? Sim Caramba, esses corpos aqui foram Esses caras foram mortos aqui Deixa eu ver aqui Por que que a boca dele abriu? É o dente Dente de ouro O dente de ouro dele Keycard Beleza Tá bom O cartão de acesso dele tá aqui comigo Quebrei Nossa, que ignorância Beleza Eu vou ter que utilizar isso aqui Ou eu tenho que quebrar Vamos lá Keycard 8672 Insufficient security level Esse cara não tem nível suficiente pra passar por aqui, não Esse cara não tem nível suficiente pra gente poder passar por aqui Será que eu tenho que ressuscitar esse cara? Eu acho que eu vou ter que derreter Eu acho que eu vou ter que fazer alguma coisa com a mulher lá Vamos trocar pra mulher Vamos trocar pra mulher Ver se dá pra combinar alguma coisa primeiro Depois o robô Ou talvez o robô tenha que fazer alguma coisa, né? Quantos take a look tem aqui? Tem um take a look ali em cima Tem um aqui Maintenance panel Tem Isso aqui é o que? Eu voltei pra dentro? Ah não Eu tô em outro lugar Vamos explorar esse lugar aqui que eu não tinha visto Eu tô no solo do oceano de novo Olha só Eu tô em outro lugar aqui Meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo Beacon Isso aqui é só luz Só iluminação esses negócios Água viva Beleza A menininha que eles perderam adorava água viva, mano Tubarão depois água viva Vamos lá Take a look Tubarão Ih Cuidado Tem tubarão aqui, mano Ou foi aqui que eles acharam o tubarão? Será que ele já está morto? Tá bom Pera aí Deixa eu ver uns negócios aqui O dente Mais o ácido Não O dente Mais o desfibrilador Não É óbvio que não Então, por enquanto, nada Crane control Não, não, não Tá tudo fechado Provavelmente a gente vai abrir aqui Nossa, tá tudo cheio de fungo Cheio de flora Flora do fundo do mar Ah, o Mac tá ali Aham Como que eu vou pra lá, hein? Ah, tem um terminal aqui Crane operacional Ahm, ok Não tem como pular Mas tem como usar uma espécie de guindaste Vamos lá Take a look Não Crane control Agora dá pra mexer Provavelmente Que isso? Tem um scrubber dentro dessa coisa Um, o que? Biotech Um pequeno dispositivo Funciona em espécies Normalmente para limpar a espécie Eles alteraram isso para o trabalho de deep-sea Isso meldeu a matéria Se eu puder Remove-la Talvez eu puder Fixar as eletrônicas Estou achando que você não pode Só pegar-la Não pode simplesmente pegar ele Dá pra furar? Ou eu vou morrer eletrocutado? Ah, peguei Morri eletrocutado Puta merda Galera Eu não podia tocar no bicho Ah, droga Mano Tá bom Eu não sei se eu toquei nele Ou eu usei algum item Eu acho que eu toquei nele Desfibrilador Desfibrilador não funcionou Ahn Ácido? Não Dente de ouro? Não Será que eu consigo usar o dente pra Não Bota aqui O ouro Uai O que que eu uso então Contra esse filha da puta Aqui? Se Tem que ser o Desfibrilador Agora Como que eu vou fazer isso aqui Funcionar direito? Vamos trocar pro Pro cara aqui É isso Não tem outro Outro Ahn Ok Tem que reprogramar o Keycard Quem é que tem uma Quem é que será que pode reprogramar o Keycard? Será que é o Robô? Talvez o robô consiga reprogramar A gente tá aqui A gente não devia Hum Aqui definitivamente não é, né? Ahn Olha só Morreu Ah não, tá vivo Ih, mas não volta mais O robô não volta mais Você está em VAT Central Processing Uma área restriquida Segurança Ahn Segurança Surveillance Ué Não conectado Mil Ops Security Privileges Puta que pariu Ahn Employee Tá, eu tenho que ter o código De um Empregado Importante, né? Ahn Não Alguém falando da droga lá E da parada de crescer Corpos humanos Não sei o que Não Ahn Não 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 Eu não vou ler tudo, tá galera? Esse cara Era um neurocirurgião Provavelmente Hipocampus Ou não É, ele é um neurocirurgião Provavelmente ele Nada de interessante James Um tal de James Abandonou ele Coitado Morreu Eu tenho que colocar o ID De alguém importante ali Será que o ID O ID do outro cara Não serve, né? Cérebro morto O que? Não, ele é certo É um cane brain vat Biocomputers O base Primeiro Servers Eles não Hum Eles Offline No wonder Nós não conseguimos Voltar É, esse cérebro tá É coisa de endocrinologista Isso aqui Esse cérebro tá morto Não tem como ligar ele de novo Hum Vamos ver qual que é o O keycard do maluco lá Eu não me lembro O número Vamos ter que ver aqui 8672 Será que Será que a gente consegue utilizar Alguma coisa? Não Personal log Não Vamos lá Ah lá P.Hendry Ela vem Access by employee Não Surveillance Não Ué Ah, eu tenho O meu acesso aumentou Por causa do cara Que eu Vou ter que achar outro Não O que que é isso? Um cérebro gigante Não tenho que mexer nele não O que que é isso aqui doido? Ah, o cartão do cara Vou ter que reprogramar Eu tenho que remover o tumor O tumor do troço Ah, olha Endoscopia Ok, Moze Você pode fazer isso É Vamos lá Vamos lá Eu não tenho ideia do que fazer Ahn Um O que que é o tumor aqui? Ahn Estimular Estimular Bicho, eu não tenho ideia do que é pra fazer Vamos lá Três Porta Três de novo Estimular Ou shunt Eu estimulei Eu não sei o que que é pra fazer Shunt Shunt Ahn Descortar What the fuck Tá, peraí Vamos lá Tem que acertar a parada Ou é shunt Shunt Fail Blight Regrowth 100% É stimulate Vamos lá Agora vamos no três aqui Ahn E simulate Volta pro um Ah lá O shunt O três já era O três tá certo Cortei, boa Um e três já era Vamos no dois Shunt Ah, falhou Estimular Não Não Shunt De novo De novo Não Cortar Falhou É stimulate Vamos lá Agora vamos no seis Shunt O seis já foi O seis já foi Agora volta pro cinco Agora Cortar Não Shunt É a droga É a droga do Estimulate Agora ele foi pro quatro Corta Falhou Shunt Falhou E simulate Agora cinco Shunt Aê Vai ficar faltando agora quatro e dois Deixa eu ver Dois Corta Aê Agora no quatro a gente tem que cortar também Ou fazer shunt Conseguimos Aparentemente conseguimos Aparentemente We did it Vamos lá Vamos ver o que esse cérebro aqui tem Ou se é lá na água Não É lá na água Vamos lá Agora como a gente vai fazer isso aqui Tem que colocar alguma coisa aqui em cima Não é o dente Cara Peraí Deixa eu ver se ela combina alguma coisa Não Não combina A parada de ferro aqui também Não Vamos voltar pro robô Talvez a gente tenha garantido o acesso aqui Eu não tenha lido direito Não 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 Qual que é o número desse cara aqui? Vamos tentar ver Nos números aqui Nos logs aqui Não Não Nenhum número Nenhum número Nenhum número Nenhum número Nenhum número Nenhum número Nada. Tá. O que o diabo nós vamos fazer agora? O que tem aqui pra mexer agora? Eu coloco o keycard agora? Não, não tem que colocar nenhum keycard, não. Vamos trocar pro pai. Pro fortão. É alguma coisa lá fora, na personagem. Ah! Abri a porta. Beleza. Me dá as coisas aqui, doido. O desfibrilador aparentemente tá sem potência. A gente vai ter que usar ele pra abrir, seja lá o que for. Eu estou dentro. Eu não sei. Parece que um tunnel. Umbilical, mesmo. O que? O que? Ok, esse era um lugar onde pessoas deixaram as malas e foram... foi tudo saqueado. Rapaz, uma foto de família, fotos de pessoas aqui dentro. Todo mundo executado. Todo mundo ali foi executado pelos outros. Ei, uma voz louca, onde está isso? É... conecta o mule com a digsaite. Digsaite? O que nós estávamos aqui para? Os erros que nós fizemos. O que erros? O que aconteceu aqui? Você foi parte disso, o que foi esse lugar? Especimentos... consequências... minha cabeça. Essa voz que fala com a gente é real mesmo? Ou será que o personagem Mac e eles estão doidos, tá ligado? Eu acho que é real porque ele fala através do equipamento que a gente conectou, né? Charlie, olhe isso. É, maluco. A gente está num lugar onde todo mundo ficou louco. Você está no blister. Uma área restritação. Ah, remote terminal. Remote access terminal. O que é isso? Military hardware. Permitação crítica a ser controlada remotamente. Você pode controlar qualquer coisa na base com isso. Assim que tenha o equipamento de transmissão, sim. Ah, tá bom. O que eu faço aqui? Aparentemente não tem nada para a gente colocar aqui ainda, não. Vamos só descer aqui e dar uma olhada aqui. Não. Nunca te vi antes, meu doido. Porta selada, impressora 3D. Ok. Tá selado. E eu acho que essa tal empresa Kane faria isso com o seu próprio povo, sim. Selaria os trabalhadores lá dentro, se precisasse. Impressora 3D. Que material tem que imprimir o dente? Ah lá. Esquema, nora. Cobre e ouro. Ah. Ih, caralho. Pera aí. Opa. Ah, tá. Galera. Galera, eu fiquei procurando a merda, a porra do termoplástico e nada. Era para voltar aqui e colocar essa merda de cartão, velho. Cara, eu fiquei desesperado, velho. Ejetar Hydro Transformer. Acho que é isso. Aê. Peguei esse troço aqui que eu não sei o que que é. Desligar as luzes não essenciais. Beleza, e aí? Beleza. Agora a gente tem que colocar isso aqui junto com o desfibrilador. Que tá lá no peixinho, lá no bichinho que eu peguei. Cara, eu fiquei com muita raiva, mano. Perdido nessa merda aqui. Vamos lá. Vamos voltar para lá, para onde tem o bichinho do desfibrilador. E a gente conecta esse troço lá. Que bosta, hein, mano. Vai, 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 vai. Caminho, querida. Que lentidão embaixo d'água. Embaixo d'água é muito lento. Vamos lá. Ok, não funcionou. Vamos trocar para o velho. Para ver se ele quebra alguma coisa aqui. E faz alguma coisa com esse negócio aqui. Não. Why? What the fuck? Tá bom. A gente tem que combinar, então. Não, urso não, velho. Troca para a mulher. Vamos lá. Cadê? Me dá. Vamos pegar de volta aqui. Combinar. O desfibrilador precisa de um extra joule de poder. Oi. O hidrogenerador deveria fazer isso. Oi. Matou o bicho. Peguei o bicho. Não por comer, Moses. Ok. Esse bicho deve ter termoplástico nele, né? Dá para fazer uma placa nova. Tá vendo as linhas aqui? Essas são as linhas da placa. Vamos lá. Vamos voltar lá para a parada lá. Eu fiquei desesperado procurando essa merda, mano. Não achava em lugar nenhum o troço. Vambora. Pronto. Sim, bora. Agora a gente desce. Pera aí. Tem como fazer alguma coisa aqui? Não, tá que... Não, tá que... É, tá quebrada. Beleza. É só a gente consertar agora. Cala a boca. Vamos lá. Não, não tem como desfazer. Tirar o que... Ué. Aê, quebrei. Pronto. Agora tem o termoplástico. Vamos lá. Deixa eu voltar lá na mulher e ver as linhas para ficar certinho, né? Vamos vir aqui. É essa daqui que cruza para cá e desce. E essa outra daqui que dá uma volta e vai para o outro lado. É isso. Beleza. Vamos lá. Pronto. Cara, eu fiquei um tempão procurando essa bosta, galera. Fiquei um tempão procurando isso. Cala a boca. Eu fiquei um tempão ouvindo esse merda falando. Vamos lá. Crane controls, remote access, granted. Good job. My Mac. Charlie, watch out. I'm trying the crane. It's working. It works, Mac. Problem is, the currents out there will just sweep it right back where it was. I'm going to have to hold it in place with the controls. I'd hurry. I don't know how long I can keep it still. Okay, I'm going. Beleza. Conseguimos. Agora ela pode entrar. Ele desceu a parada. Vamos embora. Vamos embora. Putz, mas e aí? Como? Dá pra pular? Dá? Ok. Ready. Ready to jump. Jump trajectory calculated. 83% success threshold calculated. Please be careful, Charlie. Yeah. What the bear said. Meu Deus, vamos embora. We sure about this? I may not be able to hold her still. You always come through for me. You always trust me too much. No, I don't. The trajectory is locked. Take your time. I mean, you know, not too much time. I can't hold this thing still forever. I just mean... Right. Okay. Maluco tubarão. Maluco tubarão. This could have gone better. Mac. Mac. I made it. Conseguimos. I'm very glad you are not dead, Charlie. Good job, girl. Hurry up, though. That thing could tear loose any second. Yeah. Vamos lá. All right. Who wants to go home? We will leave soon. Will we? A gente vai conseguir sair, né? Conseguimos? Uma baratinha. O sistema tá reiniciando. Vai destruir tudo. Vai se autodestruir. Mano. Oh. The Fido. The Fido just went dead. O que você quer dizer que foi morto? Eu quero dizer que foi morto. Talvez os sistemas de poder estão sequecendo até... Onde? Debris detectou uma delícia? Onde? Charlie? Oh, não! Charlie, sai daqui! Vamos sair daqui! Beleza! Acabou o capítulo? O que? O que é isso? Isso é antes? As memórias da Charlie? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O pai nunca fez três... O pai nunca fez três... Ele nunca teve uma família tipo assim... Ok... Isso é antes do trabalho, né? Isso é antes deles Perderem a criança, talvez? Ok Salvage Operation Essa é a operação que a gente está Provavelmente é a operação que a gente conseguiu Já está fazendo, né? A menininha está viva Isso é antes? Ah, capítulo 3, mano Pô, galera, terminamos o capítulo 2 Capítulo 3, Stories End Será que é o final? Será que só tem três capítulos? Bom, de qualquer forma Eu encerro por aqui Charlie? Charlie? Charlie está bem? Oh... Charlie está bem? Moses... What? Charlie? Charlie? Mac... Mac, eu estou aqui Eu estou bem O que aconteceu? Eu não sei Eu acho que... Eu acho que... Você reinstated a procedura Para destruir a faculdade A procedura Muitos deram suas vidas Para parar Mas você é muito mais coerente Sustentemente A detenção Removed Algo 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 Caramba, galera Eu vou encerrar por aqui No próximo vídeo A gente volta com capítulo 3, tá? Fui! It's 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 It's